Olá, África! Olá, Nigeria! Eu sou Carolina Moraes. Olá, Brasil! Eu sou Oxulé Adyoyemi e nós somos... The African Pride! Eu sou o orgulho da África! Mundo da África! África! Música Por um milagre! Xangu! Orixá, orei! Oh, oh, papá! Música Eu sou o orgulho da África! Quem me chamou, chamou pra Xanguá! Não mexe comigo, eu sou a menina de Oriaú! Xanguá é um orixá que no sincretismo aqui no Brasil ele é representado por São João Batista e nós, com a nossa fantasia, representamos o exército de Xanguá. África, Yorubás, are here, in the parade, in Rio. We are the African Pride! Música África, Nigeria, Ojaja TV is on, the African Pride, here in Rio de Janeiro, South America, Brazil. We are alive in Osaja TV, with the African Pride, in Rio de Janeiro, 6. Música 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe.